Senhoras e Senhoras do Pimbalhudo! Tenho uma vizinha que veio do ponchal Ela não engana, é tudo natural Veio para o campo, para o mundo animal Tem natureza e aprecia o matagal Trouxe na mão uma linda gaiola E às costas trouxe a sua viola Fiquei pensando que passarinho era Não aguentei ficar mais tempo à espera Quero fazer amor Durante meia hora Mas eu só aguento Com o melro de fora Ela queria fazer amor Durante meia hora Mas eu só aguento Com o melro de fora Piu, 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 piu Com o melro de fora Piu, 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 piu Com o melro de fora Olha o passarinho Cuidado que faz com a minhoca de fora Não te apaixone pela minha mulher Mas o que é que se passa com este passarinho Que é tão exótico e tão pequenininho Fica envergonhado quando é para assobiar Até tenho pena e dá vontade de chorar Depois a sua graça começou a brincar Acontece a todos Não vale a pena preocupar Me pediu, piu, 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 piu E começou a tocar Quero fazer amor Durante meia hora Mas eu só aguento Com o melro de fora Ela queria fazer amor Durante meia hora Mas eu só aguento Com o melro de fora Piu, 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 piu Com o melro de fora Piu, 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 piu Com o melro de fora Olha que este passarinho é preto É o melro preto E boa! Quero fazer amor durante meia hora Mas eu só aguento com o melvo de fora Ela queria fazer amor durante meia hora Mas eu só aguento com o melvo de fora Piu, 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 com o melvo de fora Piu, 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 com o melvo de fora Piu, 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 com o melvo de fora Piu, 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 com o melvo de fora Piu, 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 com o melvo de fora Piu, 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 com o melvo de fora Ah periquito! Senhoras e senhores, muito obrigado! Passou um barulho! Amém? 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 Amém?